E aí, galera do Khan Academy! Estamos aqui já na reta final da nossa série de vídeos sobre divergência. E neste penúltimo vídeo da série, nós iremos calcular e interpretar a divergência de um campo vetorial. O campo que iremos utilizar como exemplo é um campo v , onde p se dá por x vezes y. E a nossa componente vertical, q será y² menos x². E a representação gráfica deste campo vetorial está aqui em cima. E agora, vamos aos cálculos da função divergência. Então, temos aqui que div vai ser igual à derivada parcial de p em relação a x mais a derivada parcial de q em relação a y. E lembrando que p é a nossa componente horizontal dos vetores do campo e q é a componente vertical dos vetores do campo. Então, agora, o que nos resta é calcular estas duas derivadas e somá-las. A derivada de x vezes y em relação a x será apenas y, já que y se comporta como uma constante multiplicando a nossa variável a ser derivada. E a derivada de y² menos x² em relação a y será apenas 2y, já que x² nesta derivada aqui se comporta como uma constante também. Então, teremos que div de v será y mais 2y, que resulta em 3y. E aqui, podemos observar que a divergência deste campo vetorial dependerá apenas da variável y, já que é a única variável que sobrou aqui na nossa função de divergência. Por exemplo, espera-se que em pares ordenados cuja a variável y é zero, a divergência de todos estes pares ordenados também seja zero. E olhando aqui a nossa representação gráfica, esta aqui é a reta que representa pares ordenados onde y é igual a zero. E, realmente, dá para perceber, por exemplo, neste ponto aqui circulado, se pensarmos no exemplo do fluido, teríamos a mesma quantidade de fluido entrando e saindo. Agora, voltando aqui à nossa função, vamos pensar em pontos cujo parâmetro y é positivo. Aqui, vamos escolher y igual a 3, por exemplo. Calculando a nossa divergência, teríamos o resultado 9, ou seja, uma divergência também positiva. Voltando aqui ao nosso gráfico e marcando onde y igual a 3, podemos observar, mais ou menos neste ponto aqui, que o tamanho dos vetores que entram nesta região é bem menor do que o tamanho dos vetores que saem desta região. Confirmando a nossa interpretação algébrica lá de baixo. E olhando qualquer ponto cuja variável y é positiva, podemos ver que há divergência. Ou seja, quando o nosso y é positivo, a divergência também é positiva. Agora, vamos tomar o último exemplo onde o y é negativo. Vamos dizer aqui que y é igual a menos 4. Calculando nossa divergência, nós teríamos menos 12. e olhando no gráfico aqui em cima, podemos ver que realmente há divergência negativa nesses pontos, cujo y é menos 4. Ou seja, há convergência nesses pontos, nesta parte inteira aqui debaixo do gráfico. Por exemplo, nesta região aqui circulada, é notável que o tamanho dos vetores que entram é bem maior do que os vetores que saem da região. confirmando novamente os cálculos que realizamos a partir da nossa função divergência. Então, acredito que nós já tenhamos conseguido uma ótima ideia de como a divergência é calculada e interpretada. Então, nós vamos fechar este vídeo aqui. E no próximo vídeo, nós iremos dar uma olhada na notação matemática utilizada aqui para a divergência. Então, é isso, galera do campo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.